Sejam bem-vindos ao Saber Fazer, uma iniciativa do Centro de Gestão do Conhecimento, Pesquisa e Inovação, Escola de Governo do Estado de São Paulo. Hoje iremos entrevistar o professor Oswaldo Santos de Cavalho. Professor, muito obrigada por nos apoiar nesse projeto. Vou fazer um breve resumo do currículo do professor. Ele é de Álvares Machado, São Paulo, um pequeno município de 24 mil habitantes, próximo a Presidente Prudente. Ele fez Ciências Contábeis, Direito, é mestre de doutor pela PUC São Paulo. Em 1990, ele ingressa como agente fiscal de rendas na Secretaria da Fazenda. Ocupou vários cargos, entre eles, coordenador adjunto da Coordenadoria de Administração Tributária e Diretor de Consultoria Tributária. Atualmente é advoga, é palestrante e professor em vários cursos de pós-graduação. Professor, é um prazer estar aqui com o senhor. Prazer é nosso. Bom, gostaríamos de começar esse nosso bate-papo pedindo para que o professor falasse um pouco do seu percurso profissional. Pois é, primeiro agradecimento pelo convite, por fazer parte desse projeto, uma satisfação muito grande. O percurso eu iniciei na Secretaria da Fazenda em 1990, como já foi registrado, mas antes disso eu já tinha uma atividade profissional, trabalhei na área de construção civil e várias outras áreas da contabilidade e administração. Em 1990, tinha passado o concurso para fiscal de rendas e ingressei na Secretaria da Fazenda. Desempenhei a atividade de auditoria, fui auditor externo por cinco anos e depois comecei a percorrer um percurso na Secretaria da Fazenda em várias funções chamadas funções internas. Delegado tributário, antes assistente, depois vim como diretor adjunto de fiscalização, fui coordenador adjunto da CATE e no lugar que eu fiquei mais tempo nos últimos anos foi na consultoria tributária, onde fui o diretor da consultoria tributária por alguns anos e foi uma carreira rica em aprendizados. E eu falo da consultoria tributária, que é um órgão que é um órgão eminentemente de estudos, de interpretação da legislação tributária e outras funções também, foi um rico aprendizado, mas em particular na consultoria tributária. Bom, professor, sabemos da sua inquietude e a sua aplicação nos estudos. Gostaríamos que o senhor explicasse para os ouvintes da importância de uma reforma tributária. Bom, reforma tributária, primeiro, o que é a reforma tributária? Quando eu penso em reforma tributária, eu tenho que pensar em vários níveis. É uma reforma constitucional tributária ou uma reforma que está abaixo da Constituição? A gente chama de uma reforma infraconstitucional. É preciso fazer esse recorte porque quando, em 1988, nós tivemos a nossa Constituição, a de promulgada em 5 de outubro de 1988, ela já pronunciava que dentro de 5 anos haveria de ter uma revisitação ao sistema tributário para fazer os eventuais ajustes que fossem necessárias. Ou seja, então, a própria Constituição em 88, nos seus atos, chamados atos das disposições transitórias, as ADCTs, ela já previa, então, que tivesse que haver uma revisão para eventuais ajustes. Bem, aí, em 1993, 5 anos depois, teve a Constituição da primeira comissão para revisão do sistema constitucional tributário em nível constitucional. Aí, eu lembro que era o professor Ari Oswaldo Matos Filho, grande especialista, diretor, hoje, da Escola de Direito, lá da AGV, ele capitaneou essa reforma. Depois dessa, tivemos várias outras, reforma Pedro Parentes, Moussa Demes, tantas, 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 e nenhuma efetivamente prosperou até hoje. Agora, nós estamos aí, pós-Constituição de 88, há 31 anos depois, e nós não fizemos efetivamente uma reforma constitucional tributária. Será por quê? É simples, porque é muito difícil, sem qualquer contradição lógica. Então, foram tantas propostas, como agora, nós estamos diante de uma nova discussão, temos duas propostas no Congresso, uma entrou pela Senado e outra entrou pela Câmara, se propondo a uma reforma tributária. Algumas delas, até aqui, umas tiveram a pretensão de ser uma reforma muito mais ampla, e outras mais tímidas. Essas de agora, para a gente fazer, assim, aproximando um resumo, é uma proposta que pretende alterar uma parte da tributação, a tributação dita sobre o consumo. E nós temos a tributação sobre a renda, nós temos a tributação sobre o patrimônio, nós temos a tributação sobre o consumo, que é a circulação, a produção de bens, serviços e mercadorias. Basicamente, uma, principalmente a proposta, que está na Câmara dos Deputados, ela pretende alterar a tributação sobre o consumo, ou seja, a circulação de bens, mercadorias e serviços. É essa que está em discussão. E se tem muita discussão, por exemplo, se é possível fazer a reforma nos termos que estão sendo feitos, constitucionalmente falando. Ela viola ou não o pacto federativo, o pacto federativo é esse, que é a cláusula pétrea na Constituição. Então, são discussões dessa natureza. Isso eu disse sobre uma perspectiva, mas só para concluir mesmo essa resposta, essa pergunta, qual a reforma que se quer? Eu digo que reforma tributária no Brasil é um falso consenso. Todos. Se a gente sair fazendo uma pesquisa, todos dizem que é necessário fazer uma reforma tributária. Todos. Só que qual reforma tributária é que se quer? O setor de serviços quer uma reforma tributária. O setor da indústria quer outra reforma tributária. A União, sob a perspectiva dos Estados, quer um modelo de reforma tributária. Os estados querem outra. Os municípios querem outra. O conjunto dos municípios grandes e as capitais querem um modelo de reforma. Os municípios menores querem outro modelo. Então, eu digo que é um falso consenso, que todos dizem que sim, mas cada um quer a sua reforma tributária. Daí a dificuldade de você prosperar com uma discussão abrangente, ainda que seja sobre o setor, o setor de consumo, fazer uma reforma. Daí por que 31 anos sem fazer reforma tributária? Bom, professor, vou fazer uma provocação. Até à luz do que eu li do seu material, fala-se muito de uma reforma tributária. Mas, para além da reforma tributária, qual a diferença substantiva entre uma reforma fiscal e uma reforma tributária? Porque todos falam de uma reforma tributária e ninguém fala de uma reforma fiscal e não são sinônimos. Perfeito. É uma pergunta bem profunda e bastante instigante. Eu vou procurar resumir, tentar resumir essa questão. Quando eu penso em reforma tributária, então, tecnicamente, eu estou pensando na reforma, na estrutura de tributos do país. Tributos esses que podem ser impostos, taxas, contribuições, contribuições de melhoria. Então, eu estou pensando na reforma da estrutura tributária, que é uma fonte de receita, uma fonte de arrecadação para os estados, para os municípios, para a União, para o Estado, de uma forma ampla, fazer face às necessidades públicas, às inversões sociais públicas. Porque ele tem exatamente esse papel. Aí eu estou pensando em reforma tributária. Quando eu falo em reforma fiscal, aí eu estou pensando em um outro recorte, em um outro contexto, que eu estou pensando em como será destinado esse produto da arrecadação. Onde ele será aplicado? Para quem será destinado? Para quais entes primeiros serão destinados? União, Estados, municípios, para que possam fazer as suas políticas públicas? Aí eu estou pensando, então, na matéria fiscal, na matéria financeira, que é muito mais ampla do que a matéria tributária. Tanto é que até lá para os anos 50, 60, o direito tributário não existia. Ele era tratado dentro de um ramo do direito financeiro do Estado. Existia a cadeira nas universidades, nas faculdades, direito financeiro, não tinha direito tributário. Ele nasce lá nos anos 60, mais diretamente. Por quê? Porque ele é aquele campo que trata das receitas públicas. E aí, voltando, a questão fiscal. Muito se diz, muitas das vezes, que mais que uma reforma tributária necessária, tem que se fazer também uma reforma fiscal, pensando na destinação desse produto da arrecadação. Para deixar mais objetivo, dar um exemplo, quanto, se a gente olhar lá para a Constituição de 88, o conjunto dos Estados arrecadava de ICMS 8%, quando a carga tributária brasileira era de 24% do produto interno bruto. Ora, lá em 88, a carga tributária brasileira era de 24% do produto interno bruto. O conjunto dos Estados, pensando hoje os 26 Estados e o Distrito Federal, 27 unidades federadas, arrecadava no seu conjunto 8%. Quanto que se arrecada hoje, 31 anos depois? 8%. Os Estados não tiveram praticamente crescimento da arrecadação. Mas aí, você poderia me perguntar, mas a arrecadação tributária hoje, se diz que a proporção dela do PIB, é 33,5%, às vezes até quase 34%. O que aumentou? Aumentou de fato, lá de 88 para cá, aumentou 10% praticamente, a fatia tributária no produto interno bruto brasileiro. Mas os municípios tiveram um pequeno aumento, os Estados quase que insignificantes, você teve um aumento exponencial da arrecadação por parte da União. necessária, e a União com as suas dificuldades, mas você teve essa ampliação aqui para com a União. Então, eu estou querendo te dar um exemplo assim, e aí, essa distribuição, esse arranjo, ele existe desde 88 e existem alguns arranjos que são desde os anos 60. Eu vou te dar um outro exemplo. Parte dos tributos arrecadados pela União, por exemplo, imposto de renda e IPI, 42% do que a União arrecada tem que voltar para os estados e municípios. Em São Paulo, se arrecada quase que 40% desses tributos, imposto de renda e IPI. Volta para o Estado de São Paulo, 1%. Esse é o modelo federativo criado lá nos anos 60. Você vai, por exemplo, para o Estado da Bahia, ela tem uma participação de 8% nesse bolo tributário, você vai a Maranhão um pouco mais, você vai a outros estados um pouco menos, São Paulo tem uma participação de 1%. Tem gente que diz que São Paulo não tinha que ter participação nenhuma, porque ele é um estado mais rico, então ele não tinha que ter participação do chamado fundo de participação dos estados, que é uma forma de distribuição do que a União distribui lá, do imposto de renda e do IPI que ela arrecada. Mas apanhamos o exemplo aqui de São Paulo, para um estado que fica mais próximo da gente. Do que o estado arrecada, de ICMS, 25% tem que distribuir para os 645 municípios que compõem aqui o estado de São Paulo. Do IPVA, o imposto de veículos, de propriedade, de veículos, automotores, 50% vai para os municípios. Para quais municípios? Para os municípios onde o carro é registrado, é licenciado. Então isso é um modelo muito bem organizado que é feita essa distribuição e isso está lá na Constituição. Tudo isso é previsto constitucionalmente. Mas para ser mais objetivo ainda, vamos pegar o caso do ICMS. Quando você me perguntou, a pergunta original vossa é sobre reforma fiscal. A gente repensar o modelo também, não só de rearranjar o modelo tributário que está aí necessário que se faça, mas e o restante? Eu ouso dizer que se em muitas circunstâncias você dobrar a carga tributária, isso aí para estressar o raciocínio, de 33,5%, se você levasse para 67%, se fosse possível, você não vai resolver o problema de muitos municípios do Brasil e do estado de São Paulo em particular. Vejamos, dados oficiais, pegando dados de 2018. Paulínia é um município rico no estado de São Paulo. Por quê? Porque ele tem a maior refinaria do país. Paulínia recebe daquela participação que 25% do ICMS é destinada para os municípios, recebe alguma coisa assim, de R$ 626,00, dois terços de um salário mínimo per capita mês, só de repasse de ICMS. É um município de mais ou menos 109, 110 mil habitantes. Francisco Morato, bem próximo da gente aqui, é um município de 179 mil, 175 mil habitantes, perdão. Ele recebe quanto de repasse de ICMS? Em torno de R$ 11,00. Olha a desproporção. 50 e tantas vezes um mais do que o outro. Tem alguma coisa aí que precisa ser revisto. Mas por que é assim? Porque a Constituição prevê que do ICMS tem que ir 25% dos municípios e disso, três quartos disso é de acordo com a movimentação econômica que é distribuído o ICMS e um quarto de acordo com outros critérios, população, área alagada, arrecadação própria, tem uma série de critérios. Mas o que interessa dizer aqui é a população. Em São Paulo, mas nos outros municípios brasileiros também, em estados brasileiros, o ICMS é distribuído proporcionalmente mais de acordo com a movimentação econômica, a geração de riqueza dos municípios, 75% e 13% de acordo com a população, que faz com que aconteça isso. Uma dessas propostas de reforma tributária, chamada PEC 45, ela se propõe a corrigir isso. Ela inverte o pêndulo. Ou seja, ao invés de você distribuir a arrecadação do ICMS majoritariamente de acordo com a movimentação econômica, a geração de riquezas, ela faz com que se distribua mais de acordo com a proporção da população. Ela inverte. Esse que é 75% de acordo com a movimentação econômica, passa a distribuir 75% de acordo com o fator populacional. Então, essa diferença que eu te dei aqui de Pauline e Francisco Murato não é uma única exceção. Isso é a realidade como um todo. E a medida de todas as coisas é homem? Isso já dizia a filosofia grega lá, bem antiga, 400 anos antes de Cristo. Se não me falo, a memória protágoras que dizia isso. A medida de todas as coisas é homem. A receita tributária não tem um fim em si mesmo. A finalidade dela é o quê? É para fazer inversão social, política pública. Então, isso aqui é para dar uma pálida ideia que quando a gente fala desses números e fala de distorções do sistema, não é só no sistema tributário sob o ponto de vista das receitas tributárias, a maior delas os tributos. Você tem que rever também essa medida financeira, essa medida fiscal, porque senão você não vai resolver o todo. E se a tributária é difícil, imagine essa fiscal que os municípios que, entre aspas, perdem a arrecadação ou não rearranjam em face daqueles, o próprio, daqueles que vão ganhar, eles não vão concordar em perder a arrecadação. E daí, dificuldade para você fazer mudanças nisso também. Eu sei que esse é um assunto árido, mas esse é um assunto que ele mexe profundamente conosco. Nós estamos aqui gravando num próprio público que é a Universidade de São Paulo. Quanto que a gente vê que as universidades públicas estão carecendo de recursos. Tem questões de se discutir de gestão, de orçamentário, mas é uma questão do quê? De recursos, efetivamente. Isso mexe com a vida das pessoas, com a vida da população, com o dia a dia. Afinal, para fazer política pública, você precisa de recursos. É importante a colocação que o professor faz, porque fala-se tanto da reforma tributária e esquece que a partição desses recursos é tão importante quanto a reforma. e de alguma forma isso tem sido contemplado em alguma dessas propostas. Se você me permite, isso é interessante, que pouco se fala. Eu vejo como uma das grandes virtudes dessa proposta, que é a chamada proposta de emenda à Constituição nº 45, que está na Câmara dos Deputados, recebeu 219 emendas. Uma das grandes, uma das maiores virtudes dela é essa, e a gente só ouve falar da questão tributária, tributária, e essa daqui que... Mas tem outras questões nessa proposta também que atina aí para a área fiscal financeira. Para mim, a mais importante é essa. Não se fala. E a outra proposta que entrou pelo Senado, ela não toca nisso. E essa daqui é a pioleira. E eu vejo como uma grande virtude que ela se propõe a atacar, se eu pudesse falar, num ponto sensível, e que até agora não foi atacado. Mas é exatamente isso. A percepção das discussões vão para a questão tributária e não para a questão fiscal, financeira, orçamentária. E esse era o grande desafio. É o grande desafio. Muito bem. Bom, professor, fala-se muito que a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. Como ela se posiciona no ranking mundial? Perfeito. Recentemente, eu dei pesquisando isso até para escrever um artigo que tem a ver com o programa de conformidade da Secretaria da Fazenda e Planejamento chamado Nos Conformes. E eu tinha que entregar um artigo, já entreguei para um livro de um congresso no final do ano. E eu me debrucei sobre o relatório da OCDE e do Banco Mundial. E lá, no da OCDE especialmente, tem uma pesquisa do último relatório, que é do 2018, 2019, claro, não fechou ainda, não está publicado. E fala exatamente sobre isso. Qual é, vamos dizer assim, fala sobre a carga tributária brasileira. Existe, assim, um senso comum que a carga tributária brasileira é muito alta. não é verdade. Quando você olha para as 36 maiores economias do mundo, a carga tributária brasileira é a 23ª. Se ela não é uma das menores, também não é uma das maiores. Que entre 36 das maiores economias, ela é a 23ª. Então, é próxima ali da canadense, da espanhola. você pega, por exemplo, uma Dinamarca, uma Suécia, uma França, aproxima de 50%. Agora há pouco nós falamos que a nossa é 33,5%. Mas isso não quer dizer que isso, ah, nós não temos problema com isso. Não. Temos um grave problema. Porque, se a nossa carga tributária não é uma das maiores do mundo, ela é uma das mais regressivas do mundo. Por quê? Ela é a que, entre os 36 países, ela é a que menor tributa o patrimônio e a renda. Digo, é a última entre os que mais tributam o patrimônio e a renda. Quer dizer, então, o mundo tributa mais o patrimônio e a renda e menos o consumo, a produção e o consumo. E o Brasil é exatamente o contrário. Ele é um dos países, é o terceiro país que tributa mais o consumo. Nós só ganhamos, entre aspas, da Grécia e da Hungria, segundo o relatório da OCDE. Ou seja, tirando Grécia e Hungria, dos 36, nós somos o que tributamos mais a produção e o consumo. E por que regressivo? Porque quando se paga, por exemplo, o imposto sobre o consumo, sobre um botijão de gás, que está aí na faixa, vai, de 75, 80 reais, um botijão de gás, aquele que ganha menos, aquele que ganha ali, vamos dizer assim, na esfera de um salário mínimo, a proporção da tributação dele nesse botijão de gás é muito maior do que aquele que está lá na faixa de 200 salários mínimos. Para ele, a proporção de botijão de gás é insignificante. Isso depõe contra a produtividade com uma série de outros fatores. Então, a regressividade da carga tributária não é uma questão eminentemente de discussão teórica, acadêmica, é realidade, para que a gente melhore a qualidade das proporções tributárias, dos tributos, para que a gente possa rivalizar lá fora, no tocante à produtividade. Então, a gente tem essa, são situações que a gente convive e a gente precisa melhorar isso. Então, na agenda da nossa reforma tributária, deveríamos discutir a questão do patrimônio de uma forma mais complexa, digamos assim. A tributação sobre o patrimônio e a renda. Parece que até certo ponto, quando a gente toca nesses assuntos, odioso, talvez é uma palavra forte, mas é, quando se fala, por exemplo, de retirar as isenções sobre distribuição de lucros e dividendos. porque a distribuição de lucros e dividendos é desonerada, desde os anos 90. Mas são questões como essa e outras práticas que fazem com que você tem pesquisas da Receita Federal que a carga efetiva do imposto de renda pessoa física, isso é fato, existem os dados oficiais para mostrar, que quem está lá na faixa vai de 20 a 25 salários mínimos de renda, ele tem uma faixa, uma alíquota efetiva de imposto de renda de 10,5%. Aqui você tem umas alíquotas maiores, mas estou dizendo a carga tributária efetiva da pessoa física. Conquanto aqueles que têm acima de 200 salários mínimos de renda, ele tem lá tributado em 3,5% 3 vezes menos. É por quê? Porque a faixa mais aquinhoada, mais rica, ela tem lá uma série de mecanismos que faz com que a sua carga tributária é menor. Tem a questão da pejotização, tem a questão da não tributação de lucros e dividendos, tem a questão dos planejamentos tributários, muitos líderes abusivos, que faz com que a tributação sobre patrimônio e renda daqueles tidos como mais ricos em termos de faixa de rendimento seja às vezes até 3 vezes menor do que aquele que está ali na classe média. Porque quem está ali nas faixas iniciais tem uma tributação menor mesmo porque não tem renda para ser tributada patrimônio. Mas você vê que os rearranjos necessários e tudo isso quando você vai do outro lado, você pensando em economia global o país fica menos competitivo. O país é menos competitivo quando ele tem essas distorções. Ele é menos competitivo quando ele exporta os tributos. Por mais que a gente tenha os tributos que não tenha cumulatividade, mas tem distorções na chamada não cumulatividade que faz com que a gente exporte tributos. E o que é não cumulatividade? Não cumulatividade, o nome já diz tudo, é não acumular imposto. seria uma situação que você tem uma cadeia econômica que quando você paga o imposto, pensa numa empresa que paga ICMS, na saída ela paga o imposto, só que ela compensa o imposto que foi pago na entrada. Aí aquela que comprou dela paga imposto, mas compensa. Então faz com que quando vai exportar você tenha imunidade na constituição, imunidade tributária. Então a empresa que exporta ela pode recuperar todo o imposto que foi pago, recuperar mesmo, do cofre do Estado na União e pedir o imposto de volta. Só que existem mecanismos que, vamos dizer assim, comprometem essa não cumulatividade e fazem com que tenha resíduo cumulativo e o Brasil acaba, as empresas brasileiras exportando impostos que as deixam menos competitivas do que aqueles países que têm um modelo tributário melhor. Tudo isso é o quê? Isso aí é crescimento, isso daí, estou dizendo, crescimento da economia, é isso daí, é desenvolvimento da economia, é crescimento de PIB. Então, quando a gente fala em matéria tributária, nós temos um problema sério, causa um problema sério de competitividade sob o ponto de vista da área de negócios, da gestão de negócios das empresas. Bom, professor, estamos vivendo um momento em que tem havido uma mudança profunda no padrão de riqueza da sociedade. acredito que o professor e pesquisador está acompanhando atentamente isso e nós observamos que o modelo de tributação que historicamente se baseia em mercadorias, mercadorias com serviços e serviços em gerais, num certo sentido, vai ter que conviver e perderá espaço para uma economia digital, para uma economia de serviços digitais. Como ficará a tributação nesse novo mundo tributário? Eu lembro que aqui em São Paulo, há pouco mais de 30 anos atrás, eu participava de um evento e alguém disse uma grande referência no mundo tributário, à época ainda hoje, ele dizia assim, que daqui a 10 anos a gente não vai mais conseguir separar mercadoria, bens e serviços. e o nosso modelo tributário é separado. Tributa-se a mercadoria, tributa-se o serviço, tributa-se os bens e o mundo já não faz mais isso. O mundo tem o modelo de IVA, que é o Imposto de Valor Adicionado, e o Brasil não. O Estado tributa a circulação de mercadorias, o município tributa o serviço, a União tem outro tipo de tributação, e o mundo é um imposto só sobre o valor adicionado, sobre o consumo. Então, o mundo é assim desde quando tivemos as reformas lá nos anos 60. Nós já escolhemos o modelo que a gente segrega. Já não é tão compatível assim. Há 30 anos atrás, esse professor, o professor Marco Aurélio Greco, dizia, olha, daqui a 10 anos a gente tem que mudar esse sistema, porque não vai dar mais para separar, tributação do ICMS, mercadorias e determinados serviços de comunicação, por exemplo. O que é um serviço de comunicação para tributar pelo ICMS e o que é um serviço de chamar de valor adicionado para tributar pelo ICMS. As empresas têm uma dificuldade enorme e problemas quanto a isso que são disputados pela União e pelos Estados e pelos municípios. Isso para dizer o seguinte, esse problema já é antigo. Imagine com essa revolução tecnológica toda que a gente vem tendo nesses anos todos, e hoje tudo é digital. O crescimento do serviço é alguma coisa grande e vai aumentar muito mais ainda. Então, o futuro é a tributação maior nesses serviços digitais. Já é a realidade, mas vai ser maior ainda. O mundo não sabe o que fazer com isso. Recentemente, a Itália criou um tributo de 3% sobre os serviços digitais. Está dando um pandemônio lá na economia italiana. Por quê? Porque veio uma tributação de 3% sobre essa atividade. O mundo está com dificuldade com isso. O ano retrasado foi o Reino Unido, a Grã-Bretanha, criou uma tributação como essa e teve fuga, se teve muita fuga de empresas de lá para outros países por conta disso. A Irlanda tem um atrativo muito grande com um subsídio tributário muito grande, benefícios fiscais para atrair essas empresas. Quer dizer, o mundo sofre com a Irlanda que tributa muito pouco e as empresas prestam serviços no mundo inteiro e vão se sediar na Irlanda para pagar tributo na Irlanda porque a Irlanda cobra muito menos tributo. Quer dizer, estou querendo dizer que a tributação digital é um problema complexo, é um problema hoje e vai aumentar com o passar dos anos. E aí imagine nós que não fizemos nem a primeira lição de casa com essa divisão toda, com essa... Tenho que usar até uma expressão forte, quando você pega as nossas bases tributárias, ela fica um anacronismo. Então, para o Brasil, e aí reduzindo, para que a gente possa fechar o raciocínio, o desafio é muito maior. Se o mundo está em dificuldade, nós ainda nem criamos uma estrutura tributária mais eficiente, mais moderna, mais global, e a questão digital afeta a gente também. E aqui, como tem afetado? Tem afetado, basicamente, na disputa dos estados e municípios para alcançar os serviços tidos, serviços de comunicação. Os municípios entendem que eles são os credores, sujeito ativo, têm competência para cobrar, e os estados entendem que a competência é deles. Então, se a empresa paga ISS, vai o estado e autua cobrando ICMS. Se a empresa vai e paga o ICMS, vai o município e autua que fala, não, isso daqui é ISS. Em cima do quê? Da tributação sobre os serviços de comunicação que hoje é todo, 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 é a plataforma digital. Então, eu vou inserir mais um ingrediente nesse desafio e principalmente para o pacto federativo. como fica a guerra fiscal e os desafios para conseguir acabar com a guerra fiscal em cima desse movimento e desse processo? A guerra fiscal, eu diria que é um dos maiores problemas em termos de valores disputados, disputados que eu digo que você tem aí disputados no judiciário e nos tribunais administrativos, é o maior problema brasileiro. ele se potencializou nos anos 90 exatamente por aquilo que nós falamos no início da nossa fala que os estados não tiveram aumento de arrecadação e precisa de dinheiro para fazer face às inversões sociais, eles fizeram o quê? Arrumaram uma forma de atrair emprego e renda. Como que fizeram isso? Através da guerra fiscal, atraindo empresas para lá e dando benefícios fiscais. Dado o nosso modelo tributário, que a gente fala que a tributação ao invés de ser no destino como é o mundo, o mundo inteiro, a tributação sai uma mercadoria daqui e vai para outro estado, a tributação é no destino, aqui no Brasil é na origem. Nós somos diferentes do mundo inteiro. Isso facilita que tenha esse modelo de guerra fiscal, porque competição tributária, guerra fiscal legítima e legal, o mundo inteiro tem lá nos Estados Unidos, na Europa, tem as taxas competition, se disputa, mas quem dá o benefício dá o benefício dele, do orçamento, aqui no Brasil não. Tem um modelo que quem dá o benefício não é ele que paga, é o outro que paga. Mas ele faz isso daqui para quê? Para atrair emprego e renda. Essa é uma realidade brasileira, a guerra fiscal. Se a guerra fiscal fosse fácil de resolver, ela já tinha resolvido. Não precisa de reforma tributária. Para resolver a guerra fiscal, juridicamente falando, quem resolveria é o Senado Federal mediante uma resolução. Uma resolução do Senado Federal tira essas alíquotas interestaduais, que quando a gente manda para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Espírito Santo, a alíquota é de 7%. Para a região Sul e Sudeste, Vendo Espírito Santo, aqui é 12%. Basta o Senado falar assim, olha, a alíquota interestadual vai ser zero. Tributação toda do destino. Resolveria a guerra fiscal. Não é assim. Não é com toque de idas que se resolve a guerra fiscal. A guerra fiscal é muito mais do que um problema jurídico tributário. É muito mais do que um problema econômico. É uma questão social. Que quando você vai para esses estados, todos, eu estou dizendo aquela guerra fiscal que atraiu efetivamente emprego e renda para esses lugares, para essas regiões, mudou a economia desses estados. A gente tem que ver sobre essa perspectiva também. Só que ela distorceu todo o sistema tributário. Ela tem que ser vista num contexto de reforma tributária, sim, em que você repensa a questão fiscal, a questão financeira. Que as regiões mais carentes tenham fundo de desenvolvimento regional para que possa fazer políticas públicas de atração de emprego, renda. Seria uma outra discussão. Impostos sobre consumo, eles não se prestam a fazer política tributária nesse sentido. O mundo não faz. e critica. Só nós fazemos. Tem alguma coisa errada aí. Mas por quê? Porque é uma realidade social. No desespero se faz a guerra fiscal. Só que cria um desarranjo muito grande para a economia, trazendo uma insegurança jurídica muito grande, enorme, para as empresas que veem nessa disputa entre estados. Quem é autuado é o contribuinte. Porque na guerra fiscal é o seguinte, o estado dá um benefício, por exemplo, de um determinado estado A para B o ICMS tem que ser 12%. Aí aquele estado lá dá um benefício que só cobra 1%. Cobra 1%. E vem na nota 12%. Aí esse estado aqui destinatário vai daqui exporta. Exportando você tem a imunidade tributária, ou seja, quem exportou tem, ele tem a prerrogativa de recuperar todo o imposto. Quanto que ele vai recuperar? se veio 100 mil de lá para cá. Tinha que ser cobrado 12 mil, cobrou mil só, deixou de cobrar 11 mil. Daqui se exporta, esse contribuinte aqui vem buscar do estado quanto? Ele vem buscar um que pagou lá ou vem buscar 12 que veio de lá para cá na nota, nessa coisa de guerra fiscal que dá benefício? Cobra 12. Não foi pago o imposto, aí o estado destinatário tem que honrar esse imposto de 12. aquele estado que deu benefício atraiu a empresa para lá e tem a geração de emprego e renda lá, o estado por onde se exportou não tem essa geração de riqueza toda, renda, e é obrigado a devolver o imposto. Essa, essa coisa, desculpa, essa coisa desorganizada, para não usar outro termo, do que é a guerra fiscal. Só que isso gera uma distorção, gera uma desorganização na economia que afeta enormemente o ambiente de negócios, competitividade, segurança jurídica e os problemas todos que traz. Bom, professor, entre os desafios que nós temos no centro, um deles é pensar, à luz de tudo que o professor viveu, partilhou dentro da secretaria e dentro da sua experiência profissional, que recomendações o professor poderia dar para aprimorar as práticas de gestão do conhecimento dentro da secretaria da fazenda e planejamento? Seria um grande atrevimento eu fazer recomendação, assim, mas assim, aurindo um pouco da experiência e diga-se passagem, eu quando entrei na fazenda, logo antes de completar o primeiro ano, eu ingressei na FASESP, eu dei muito treinamento na FASESP, com uma grande paixão, diga-se de passagem, na época escola fazendária que a escola de governo hoje é a sucedânea dela, quando a gente fala em FASESP, ela teve toda uma origem e hoje você tem escola de governo que é bem mais ampla, que você teve a fusão ali das secretarias, planejamento, gestão, fazenda, você haveria de ter uma escola não apenas fazendária, uma escola de governo, então, para fazer esse papel para todas as secretarias. eu não faria a recomendação, mas assim, logo que foi citada, gestão de conhecimento, é o centro de gestão, conhecimento, pesquisa e inovação, daí já o cumprimento por essa iniciativa, essa fantástica iniciativa, e gestão de conhecimento é fazer gestão de conhecimento, a gente não pode querer ficar reinventando a roda toda hora, ficar com o recomeço, claro que tem que ser dinâmico, a gente tem que retroalimentar, mas a gente tem que buscar fazer benchmarking, ver onde está funcionando o BIM e trazer aquilo que está funcionando bem dentro da própria casa, inclusive, primeiro, a gente pensar em foco de produto e resultado, processo, produto e resultado efetivamente, que quando eu penso em treinamento, eu penso em gestão de conhecimento, eu penso em formação profissional, é formação para o corpo de colaboradores e aí você adotar práticas e eu penso assim, sempre está centrado nisso, práticas, sempre, claro, práticas inovadoras, mas práticas que a gente tenha como foco efetivamente o que? O ambiente cultural. Treinamento é algo necessário, é algo que tem que ser preservado, incentivado, ele não pode ser algo secundário na corporação. Pensando em práticas voltadas para a gestão do conhecimento, eu penso que a área, essa área, ela tem que estar umbilicalmente ligada à área estratégica de todo o corpo, seja no planejamento, seja na gestão, seja na fazenda. Ela tem que perpassar todo o corpo, mas ela tem que estar ligada à estratégia porque são lá com os gestores da área estratégica, todos sabem, todos devem saber, esses, eles sabem mais de perto quais são efetivamente as necessidades. Aí já seria uma outra prática, eu pensaria na gestão por competência e foco na gestão por competência, primeiro, a identificação das competências efetivamente internas dentro da corporação e a gestão voltada para isso. Eu tenho certeza, eu não estou perto de vocês, mas vocês estão focados em tudo isso, mas assim, esse foco ele tem que ser permanente, ele tem que ser como, vamos dizer assim, uma joia, tem que estar lapidado, não é como uma pedra bruta, é lapidado. Por quê? Porque essa gestão de conhecimento, pensando em processo, pensando em produção, pensando em resultado, ela é que vai gerar valor efetivamente para aquilo que se precisa e vai gerar valores que vai chegar até voltados para, não só pensando em valores, vamos dizer assim, imanentes, propriamente dito, mas valores em termos de economia mesmo, economia de recursos. E eu penso que a escola de governo, por meio do centro de gestão do conhecimento, pesquisa e inovação, ela tem um desafio maior, porque é algo novo, porque tem a questão da integração dessas áreas e, sobretudo, aproveitar os talentos que lá existem. Lá tem muita gente com formação acadêmica, com especializações, com mestrado, com doutorado, aqueles que estão atuando lá na prática, lá na fiscalização do peçonário e tributário, diretos de tributos, auditores fiscais, quando tiver que dar um curso sobre, por exemplo, auto de infração e posição de multas, não tem melhor, quem possa melhor dar esses cursos do que aquele que está lá no interior do Estado, identificação das competências, das capacidades para trazer para o centro, para multiplicar o conhecimento e explorar isso, focar nisso, identificar essas competências e focar nisso. Tem muito mais, mas eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso. Bom, professor, estamos encerrando a entrevista, não sei se o professor gostaria de deixar algumas palavras finais. Olha, as palavras finais são as mesmas iniciais de agradecimento, agradecimento por essa oportunidade, cumprimentar, cumprimentar a escola de governo, cumprimentar toda a equipe, desde o Rodrigo, que é o seu diretor, mas todos os colaboradores, saber que mandorinha só não faz verão, é fortalecer o trabalho de equipe e eu estou vendo aqui nessa pura experiência, esse trabalho de equipe aqui da escola de governo. Então, os meus cumprimentos de quem passou 30 anos ali na casa, na Secretaria da Fazenda, muito, muito, muito eu aprendi, muito eu cresci e a gente só cresce pelo conhecimento, pela cultura, pelos treinamentos, pelos ensinamentos e esse é o papel da, me parece, a missão maior da escola de governo. Meus agradecimentos por essa oportunidade. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Oswaldo por ter trazido temas tão importantes e tão pertinentes para um país que tem grandes desafios e gostaria muito de agradecer à equipe do Saber Fazer, aos técnicos Gilson Rodrigues e Vera Helena, ao agente fiscal Bruno Casagrande que nos apoiou na compilação desse roteiro e esse projeto só seria possível com o apoio do coordenador Caio Casella da Subsecretaria de Gestão da Secretaria da Fazenda e em nome da Escola de Governo agradecemos o seu valoroso tempo e apoio. Obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto